Fim de semana Ela me segue na maior bronca Chega de leve, dá um vexame, aí já era Segura a pera, não é brincadeira Mamá, 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 Maria 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 Lá pelas nove eu passo lá Naquele lance pra te pegar Numa boa de azar a gatinha O sol tá quente e a praia tá cheinha Ela não deixa eu sair assim Manda a vizinha atrás de mim Periga mesmo pintar na transa Lembrando a hora do rango na mesa Mamá, 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 Maria Mamá, 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 Maria Mamá, 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 Maria Mamá, 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 Maria Até que a mama é boa gente Mas não se toca que não vai fundo Diz que esse papo de chegar junto Não ter respeito é coisa de outro mundo Mamá, 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 Maria Mamá, 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 Maria Mamá, 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 Maria